Olá! Bem-vindo ao nosso Veda 8. Eu ouvi Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. Fé comigo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça, abraça, cura, cura. Toca-me, fugir, fugir. Toca-me, toca-me. Vem sobre mim com Teu mal que reina em mim. Com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia! Vem sobre mim com Teu manto. Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto